Poxa vida, vocês estão aí, Lenners? What's up, Lenners? Eu estava selecionando aqui os erros de inglês mais comuns que aconteceram esta semana nas minhas redes sociais. Vamos ver quais são eles? Vou explicar agora. Vamos lá comigo. Alright, I'm right here. Vamos então, Lenners, para o primeiro erro que vocês cometeram ao longo desta semana. É um erro muito clássico, mas que eu acho que vale a pena falar. Is nice. Você olhando para isso aqui, você deve pensar, pô, Júnior, isso aí significa é legal, é bacana, tal, is nice. De certa forma, sim. Só que se você escreve somente is nice, não faz muito sentido. Porque quando você começa uma frase com is, entende-se que é uma pergunta. Quando o verbo to be começa uma frase, é porque ele está fazendo uma pergunta. Então é como se eu tivesse que colocar um it aqui para ficar is it nice? Is it nice? Isso é legal? Isso é bacana? Para você deixar a ideia de afirmação, é legal, e ficar correto, você tem que colocar um pronome antes, que é o it. It is nice. Ou seja, isso é legal, isso é bacana. Ou você faz a forma contraída, né? Colocando assim, ó. It's nice. Então, se você coloca o it logo no começo, antes do to be, você já quebra essa ideia de pergunta. Se você começar com is, você tem que fazer uma pergunta. Is he good? Ele é bom. Is she ok? Ela está bem. Ó. Is she ok? Começou com is a pergunta. Então você coloca o it aqui para quebrar essa ideia de pergunta. Mas, Júnior, isso aqui significa é legal, é bom? Exatamente. É legal, é bom. É isso aqui o significado correto. Mesmo que tenha um isso, esse, ele ou ela, aqui a tradução não importa ao pé da letra. Isso aqui é importante que você entenda o contexto. É legal, é bom. Vamos, então, para o segundo erro, the second mistake. And it was this one. I have never been in Rio Grande do Sul. O que está de errado nesta frase? Pergunto eu. Hum, eu nunca estive em Rio Grande do Sul. Acho que não está nada errado, Júnior. Está certo. Aí é que você se engana. O erro está aqui, ó. In. Não é in. Mas, Júnior, eu sei, eu vi que você explicou em algumas aulas que antes de cidades, estados e países, a gente usa in. Nem em todas as situações. Porque aqui nós temos uma frase com o present perfect, né? I have never been. Beleza. E quando você nunca esteve em algum lugar, você nunca esteve to algum lugar. I've never been to Rio Grande do Sul. Mas, Júnior, se eu traduzir ao pé da letra, fica para Rio Grande. Eu já disse que inglês não é tradução ao pé da letra. Não é palavra por palavra. É contexto. E se você tem been, been to, been to em algum lugar. I have never been to Bahia. I have never been to São Paulo. I have never been to, sei lá, Argentina. E por aí vai. Se você nunca esteve ou já esteve em algum lugar, é been to. So, for example, I've been, I've been, isso aqui é a, é o have, né? Eu faço aí a, eu enxugo, né? A forma contraída aqui. I've been to the USA. I've been to the, deixa eu colocar a letra maiúscula, né? Senão o Brian e o Stephanie vão me matar. I've never been to the USA. I've been to the USA. Eu já estive nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos. É o que a preposição vai ter significado aqui nessa frase. Então, não cometam mais esse erro. The third mistake is about the preposition in versus at. So, take a look. Eu vi o pessoal colocando isso aqui, ó. I drive in night. I drive in night. Eu dirijo de noite. Você deve estar pensando, beleza, Júnior, para partes do dia, eu uso a preposição in, certo? In the morning, in the afternoon, in the evening. E, consequentemente, night também tem a preposição in. Não é isso que você pensou? Pois está incorreto. Porque in funciona com todas as partes do dia, com exceção de night, que aí a preposição é at. At night. É isso aí. É in com tudo, menos com night, que é at. Então, o correto seria I drive at night. Se você trabalha de noite, por exemplo, I work... Como é estranho nesse W aqui. I work at night. I work at night. Então, sempre que você usar a palavra night, nesses contextos, a preposição correta é at. Se você é casado com alguém, ó, em português, com alguém, é normal que você use a palavra with, certo? Presta atenção. Eu sou casado com o Carlos. I am married with Carlos. Não foi isso que você pensou? Não foi isso, meu querido Andrew? Não foi isso? Mas isso não está certo. Com é with, beleza? Mas quando você é casado com alguém, não é married with. É married to. Olha o to aqui de novo, pintando na nossa aula. To. A tradução não tem nada a ver ao pé da letra, mas é o to que nós usamos. I am married to Carlos. Sou casado com a Aline. I'm married to Aline. I'm married to Stephanie. I'm married to Brian. I'm married to Rachel. I'm married to everybody. Eu sou casado com todo mundo. Então, você é casado? É solteiro? Casado, solteiro? E você é married com quem? Coloca aqui nos comentários. I am married to e o nome do seu crush. Ou então, marca ele aí, né? Já dá aquela indireta e tal, né? Aproveita o Junior aqui fazendo o cupido. Então, não se esqueçam. Married to fulano. Eu nem vou apagar aqui, porque eu já quero logo terminar com esse erro clássico. Muita gente nova vai chegando nas minhas redes e acaba se confundindo. Então, vai começar um bate-papo comigo, né? Lá no Instagram. Oi, teacher. Boa noite, tudo bem? E aí, lança um boa noite em inglês. Só que eu sempre escuto, eu sempre leio o boa noite de cumprimentar alguém assim, ó. Good night. Good night, teacher. Então, atenção você que está me vendo, que já me cumprimentou, iniciou um papo comigo desejando good night. Não é assim que você vai fazer, tá bom? Esquece o good night para boa noite de cumprimento. Você vai usar o good, good evening, good evening. O good evening é o boa noite de chegada, de cumprimento. O good night é o boa noite de saída, de dar tchau, tchau, boa noite. Tem essa diferença. Então, sempre que você cumprimentar alguém de noite, com boa noite, use o good evening. Good night é de despedida. Não cometam esse erro mais. Combinado? Se você, por acaso, cometi esse erro, deixa aqui nos comentários e já aproveita e lança um good evening para mim. Se você estiver assistindo de noite, claro. Agora vamos voltar lá para a mesa que eu tenho mais umas coisas para te falar. Volto já. All right, learners. Essa foi a aula. Se vocês gostaram, deixa o like para ficar feliz. Se inscreva no canal. Me siga nas redes sociais, lá no Instagram. Por favor, me segue. Tem muita coisa nova lá. E eu vou deixar aqui mais dois vídeos que com certeza vão te ajudar no seu aprendizado de inglês. Clica lá para continuar a brilhagem para os seus estudos. Eu sou o Junior Silveira e that's it for today. Thank you so much, guys, for watching. E lembrem-se de todos vocês, lembrem-se, see you around. Bye.